Fala pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, sou o Roberto da GRC Tecnic. O vídeo de hoje a gente vai estar falando novamente sobre garantia, isso mesmo. O que acontece? Há dois meses e 22 dias entrou um J2 Prime aqui na loja, né? Pra fazer a manutenção, trocamos o conector de carga e ele voltou hoje, né? A cliente falou que não estava carregando e ela solicitou a garantia. Entendeu? Claro, vamos dar uma olhada, vamos ver como está a situação. E eu abri o aparelho e me deparei com essa situação que vocês estão vendo aí já já. Vocês vão dar uma olhada aí. Infelizmente a garantia não cobre mau uso, né? Isso aqui é mau uso do cliente. Só vou minimizar aí pra vocês darem uma olhada como se encontra o conector da cliente, né? Vamos dar um zoom lá, ó. Vamos dar uma melhorada na imagem. Vocês já conseguem ver aí a situação do conector de carga da cliente. Então isso não cobre, por quê? Isso aí é mau uso. Realmente é mau uso. Então não tem como eu dar garantia. Aqui, a cliente falou, ó, se o conector não estiver bom, realmente não deu garantia, pode trocar, cobrei R$70,00. Geralmente eu cobro R$120,00. Mas como voltou, né? Eu vou cobrar R$70,00 pra trocar o conector de carga. Quando a gente fala de garantia, garantia é quando o conector de carga para de carregar. Mas em questão disso, né? O conector, pera aí. O conector, ele foi influenciado, ele foi, é mau uso. Entendeu? Isso aqui é mau uso do cliente. Às vezes molhou. Porque assim, o aparelho tem até marcas de oxidação, ó. Tá vendo? Oxidação. Entendeu? No máximo que eu vou fazer é uma limpezinha dessa placa aqui. Mas o aparelho tá ligando, funcionando de boa, tranquilo. Mas não está carregando. Por que não está carregando? Porque o aparelho, olha a situação do aparelho, como que se encontra. Se não me engano, acho que eu tenho até um vídeo dele que eu fiz no canal GRC é o técnico. Foi o último vídeo que eu coloquei aí sobre o J2 Prime, né? Então, infelizmente, aqui a garantia não vai cobrir. Infelizmente, né? Eu vou ter que fazer a substituição. Quando a gente fala de garantia, a garantia, ela só cobre, né? Quando o aparelho para realmente de carregar. Parou de carregar, né? Então, vamos dar uma olhada. Se for o conector que a gente fez, vamos trocar sem problema algum. Comigo não tem essa questão. Veio da garantia. Não está carregando, a gente vai substituir e colocar outro. Mas como aqui é um conector que tá oxidado, tá sujo. Infelizmente, eu vou ter que cobrar por um novo. Infelizmente. Essa parte, eu não tenho que fazer. Deixa eu só tirar aqui, né? Que ela tem um caixinhozinho aqui, né? Pra poder tirar essa placa. Prontinho, tiramos. Vamos dar uma olhada nesse conector pra você ver como que tá. Ó. Conector da cliente. Olha a situação. Lógico que não vai carregar. Por que, ó. Aqui, eu vou ter que fazer a isolação aqui do microfone, né? E trocar esse conector de carga. Porque, assim, infelizmente, né? Não tem o que fazer. Aqui a garantia não cobra. A cliente pode perniar, chorar, gritar que aqui. A garantia não vai ter. Mas ela foi bem sincera. Ela falou, Roberto, se realmente foi mau uso da minha filha, pode trocar sem problema algum que eu pago. Mas aqui não tem como dar garantia. Olha a situação do conector de carga. Entendeu? Nem sei se vai carregar trocando o conector de carga. Entendeu? Então, pessoal, fica aí de alerta pra vocês aí. Em questão disso. Não é a perda. Garantia eu dou, sem problema algum. Todos meus clientes tem garantia. De celular. Mas olha a situação. Não tem como dar garantia de um conector desse. Entendeu? Infelizmente. Não tem como eu chegar. Então, assim, ó. Vou te dar uma garantia. Pronto, acabou. Porque aqui é mau uso. Entendeu? Por isso que eu tô fazendo um vídeo. Pra ela depois ver o vídeo e falar. Caramba. Realmente, o conector estava de mau uso. Aqui, ó. Eu não posso nem tirar com ferro de solda. Por quê? Porque eu não sei como tá a situação. Aqui eu vou ter que colocar a estação de retrabalho. Né? Pra poder tirar esse conector de carga. Eu vou colocar minha estação em 280. Tentar sacar em 280. Porque eu não sei como que tá os pads lá embaixo. Né? Espero que esteja bom. Mas, infelizmente, eu vou ter que fazer isso aí. E eu vou ter que tirar aqui agora. Refazer a solda. Pra poder ver qual é a situação. Que se encontra nesse conector de carga. Vou jogar a vazão pra fora. Pra não pegar aqui no microfone. Né? Vamos esquentar aí. Esquentar, esquentar. Espero que não precise reconstruir nenhum pad. Mas, do jeito que tá aqui, filho. Não duvido muito, não. Né? Então, vamos esquentar aqui, né? Pra poder tirar esse conector de carga. Espero que não tenha que reconstruir nenhum pad. Se reconstruir... Aí que eu vou deixar até o conector aqui, ó. Pra mostrar pra ela. Agora a gente vai fazer uma limpeza. Nesses pads aqui. Né? Pra ver como que se encontra. Mas, tá feia. A coisa tá feia. Feia, 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 feia. Deixa eu só... Pegar a malha de soldador aqui. E a gente vai fazer essa limpeza aí agora. Né? Vou jogar um pouquinho de... De pasta aqui. Pra gente poder renovar tudo isso aqui, ó. Ó. Já tô até... Eu já tô até vendo ali. Tô até vendo já é... Provavelmente vai ter que fazer uma reconstrução. Se precisar fazer reconstrução, vou passar o valor pra ela. Pra ela poder aprovar. Porque, infelizmente, isso aí não tem o que fazer. Né? Não tem o que fazer. Garantia não cobre... Esse mau uso. Né? Espero que não tenha o que recuperar. Pela cara, não. Pela cara é só dar uma raspadinha ali. Eu não tô forçando muito. Por quê? Porque como ele molhou, oxidou, então pra eu não perder os pés. Agora eu vou limpar agora. Pra eu ver como que tá. Entendeu? Eu não tô forçando muito. Bem que eu podia forçar. Mas eu não vou forçar não. Porque eu não sei como que se encontram as conexões. Deixa eu ver. Tá. Aparentemente só dá uma raspada aqui com o bisturi. Deixa eu pegar o bisturi aqui, ó. Dá o bisturi, dá uma raspada marona. Pra poder pegar a nova solda. Pra poder pegar a nova solda. Então, todos os tipos de conteúdo eu vou pôr no canal. Porque assim, que é pra cliente ver que realmente não é o nosso trabalho. É... Tá vendo? Ó. Aqui eu vou raspar devagarzinho. Só pra... Poder pegar a solda. Tá uma chuvinha legal agora também, né? Só pra você ver o que que a água faz. Né? A água, alguma coisa que ele estava... Que molhou aí, né? Tá uma chuvinha legal agora. Pra poder pegar. Prontinho. Colocar uma nova solda ali, né? Pode ver, raspei agora. Vamos tentar refazer esses pegs aqui. Peraí, deixa eu pôr um pouquinho dessa... Essa pasta. Põe aqui e põe uma outra. E aí... Quanto menos eu colocar a temperatura em cima dessa... Essa parte, melhor. E aí... É cobrança. É cobrança. E aí... Eu faço dessa forma que mesmo você passando a malha de soldadora... Ela não vai fixar. Ela não vai fixar então. Eu estou usando a temperatura baixa, né? Pra ela poder pegar a solda. Prontinho. Prontinho, ó... Espero secar. Vem aqui, ó... Com... Tirar o excesso, ó... Tirei o excesso. Prontinho. Então já pegou toda aí, ó... A solda, né? Se você precisar fazer, eu faço. Agora vamos tirar... Remover essas... Essas partes deslizas aqui. É só pra pro conector... Encaixar prontinho. Deixa eu tirar essa... Que tem uma solda velha aqui. Prontinho, né? Vamos tirar essas soldas velhas, né? Prontinho. As vezes eu saio de primeiro, mas como é solda velha... Ainda mais que... Vai ser um pouquinho difícil de sair. Nas pontas saem mais... São filas. Mas você pode ver que é solda velha. Solda muito, velho. Isso é boa. Isso é boa. Saiu de boa. Porque assim, tem solda velha... Aí solda velha é complicado. Eu vou colocar um pouquinho de solda nova ali... Vai sair tranquilamente. Saiu, ó... Tranquilamente. Prontinho. Assim, a solda velha... Você tem... Como é uma... Como é uma... Parte que... Que molhou... Você tem que redobrar a tensão. Tá vendo lá? Então agora... Eu consigo colocar um conector novo. Vou conferir se o conector tá bom aqui... Pode colocar. Prontinho. Esse vídeo que eu tô fazendo... Ele é basicão... Mas é mais... Pra mostrar pra vocês... Sobre a garantia. Entendeu? Sobre a garantia que você deve dar pro seu cliente. Em questão disso aqui... Não tem nem choro nem vela. Não tem choro nem vela. Porque... Não adianta eu falar assim... Ó... Vou te dar a garantia. Essa garantia aqui... Nem o Papa... Primeiro, segundo, terceiro cobre. Entendeu? Então... Isso aqui é uma dica... Que eu passo aí... Pra vocês que são inscritos do canal... Pessoas que tão começando... Pra não... Tipo assim... Não... Pra não perder dinheiro. Porque aqui se eu falo garantia... Parte o dinheiro. Entendeu? Porque aqui não tem como eu dar garantia pro meu cliente. Entendeu? Numa situação dessa. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Eu dar garantia de uma situação dessa. Entendeu? Nem aqui, nem na China. Ah, fala aqui mesmo assim... Pode ser o cliente mais fiel que tem. Não tem como eu dar garantia. Entendeu? Aqui eu sempre dou uma apertada no conector, né? Pra ele poder dar uma fixada. Prontinho. Agora eu vou lá e faço outro lado. Sem problema algum. Então aqui é mais uma dica pra vocês mesmo. Questão... Entrou garantia. Viu? Garantia verifica. Vê se realmente a garantia vai cobrir. Entendeu? Vai cobrir esse dano. Porque o aparelho molhou. Você viu como que tava aí embaixo? Então não tem como eu chegar e falar pro cliente. Eu vou te dar garantia pra você porque isso só não tem como. Aqui agora, quando eu trocar o conector novo, trocar aí eu vou dar garantia. Mas na situação que se encontrava o conector... Aqui eu coloco sempre um pouquinho porque aí eu vou ficar trabalhando em cima. Pessoal, todos esses tipos de materiais que eu tenho aqui na loja, tá tudo na descrição do vídeo, tá bom? Porque assim... A garantia é essa. Se... Deixa eu só... Fazer aqui, ó. Aqui eu venho aqui assim, ó. Passa pro campo. Sempre a juntar. Sempre no último daquela juntadinha. Prontinho. Aquele último ali a gente sempre coloca um pouquinho da malha de soldadora. Na ponta lá, né? Só pra tirar... Daquele excesso. Colocar um pouquinho mais de pasta. Não muito pra mim poder... Distribuir ela bem aí. Prontinho, ó. O conector pronto. Venho agora com a escovinha, né? Que a escovinha já estava que ela quis fugir, né? Só que é só eu limpar. Posso utilizar o paninho aqui que eu... Que eu uso seda, né? Meu do outro lado aqui agora também... Limpar o outro lado. Né? Pra poder ficar tudo 100%. Aqui, ó. E eu mesmo limpando... Olha a situação do outro lado. Como tá? Olha como tá. Todo sujeito. A bicha tá... Tá brava, hein? Tirar aqui, ó. Tô devagar, ó. Tirar o excesso. Tá sujeira. Tem uns que saem, outros que não saem. Infelizmente. Prontinho. Aqui em cima. Tá ok. Mas sim, um aparelho que realmente foi molhado. Né? E tem dor, é doce. Não sei o que foi colocado aqui embaixo. Né? Vamos dar uma olhada no conector de carga. Ó. Conector de carga bem soldado. Ó. Vamos voltar aqui, ó. Bem soldado, ó. Soldadinho aí, ó. Todos os conector. Né? Deixa eu dar só mais uma. Mais uma limpeza básica. Né? Cada sujeito. Tem que colocar o microfone aqui. Então, não é questão de você pegar e trocar o microfone. Então, é questão da garantia. Porque, assim, você tá ligando ferro de solda. Você tá perdendo seu tempo. Entendeu? Se fosse da garantia, beleza. Mas não é garantia, não. Entendeu? Ó lá, ó. Bem limpinho. Bem soldado. Né? Ó. Tá vendo? Então, realmente, o que aconteceu foi mau uso. Entendeu? Então, se é mau uso, garantia alguma vai cobrir. Pode chamar o urso humano, o Papa Dom Pedro I. Deixar o Papa Dom Pedro I primeiro. Entendeu? Então, aí. Deixa eu só pegar ali a bateria. Que tá aqui em cima. Então, o que acontece? Tem que mostrar. Tem que fazer uns vídeos desse. Porque, assim, é que nem uma suposição. Você aí que tá iniciando no ramo, né? É meio complicado. Entendeu? É um aparelho que molhou, né? É um aparelho que está, que teve contato com a água. Porque, assim, aqui eu tiro foto de tudo. Né? A gente tira foto como ficou o conector. Entendeu? Pra depois, futuramente, eu ponho como dados, entendeu? Coloco como arquivo. Porque se o cliente comenta, ah, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, pera aí. Olha do jeito que a gente deixou. Entendeu? Pra não acontecer. Porque, ah, se dependesse da cliente, ela cria garantia. Mas, como ela é uma pessoa de uma boa índole. Peguei e falei pra ela, ó. Vamos ver como que tá. Entendeu? Vou ver como que tá. Prontinho, ó. Não tinha só falta colocar os parafusos, mas isso aí já eu coloco. Vamos testar aqui pra ver se ele vai carregar. Espero que carregue. Né? E carregar. Abraço no jubileu. Oi, você vai carregar. Olha lá, já apareceu carregando, já. Acho que dá pra colocar aqui na câmera, né? Já apareceu carregando. Deixa eu desligar aqui, ó. 10% carregando, ó. Então, o consumo tá de 900 miliapertas, normal, questão de consumo. Né? Mas tá aí, ó. Ó, vou mostrar aqui que eu sei, ó. Carregando. Ó. Carregando. Vamos ver aqui o estoque. É uma tela que eu tirei. Não quebrou, não danificou. Você pode ver que tá quebrado, mas é a película de vida. Entendeu? Então é essa. Voltou o aparelho da garantia? Pessoal, dá uma olhada. Vê se o aparelho não está danificado, não teve contato com água. Porque no começo, muitos técnicos, eles desistem da área. Sabe por quê? Por causa disso. Entendeu? Ela chegou aqui já de um jeito. Ah, meu celular, para de carregar, não sei o que. Eu troquei o conector, eu gastei 90 reais da última vez. E aconteceu de novo, não sei o que. Falei, calma, calma. Vamos dar uma olhada. Peguei, abri. Tô fazendo um vídeo, mostrando pra vocês como tá o conector. Ela vai ver esse vídeo, porque eu vou jogar esse vídeo pro YouTube. Entendeu? Então, aqui a senha dela, eu não sei qual que é. Entendeu? Infelizmente, não sei se é um M, se é um Z, se é um L. Não tem como. Descobri, é um M. Desculpa aí. Então, é isso aí. Tá carregando, funcionando. Funcionou o toque aqui tranquilamente. Entendeu, pessoal? Mas, muito obrigado pra vocês estarem participando dos meus vídeos. Vendo meus vídeos, isso influencia bastante a gente. Poder desenvolver mais conteúdo. Tá bom? Acompanha o vídeo até o final, pessoal. Deixa aquele like que é importante. Se você não é inscrito, se inscreva. E é isso aí, ó. Aparelhinho carregando, ó. Aí, ó. Já foi pra 11%, bonitinho. Ó, 11%. Ó, vou colocar aqui pra vocês verem, ó. 11%, ó. Entendeu? É um aparelhinho bom. De começo, é. É um aparelho bacana. Mas, assim, ó. Tem que ter cuidado. Se você não tem cuidado, acontece isso. Entendeu? Então, treine bastante a questão de cabeça. Porque o cliente, ele vende com pau e pedra pra cima de você. Então, você tem que estar com o escudo, ó. Entendeu? Mas, aí, ó. O aparelho tá com consumo de 900 mAh de carregamento. Entendeu? É um aparelhinho bom. Mas, que, infelizmente, foi mau uso do cliente. Tá bom? Então, pessoal. É isso aí. Tamo junto. E é isso aí. Falou. Valeu. Até a próxima. E é isso aí.